Quando crescer, eu vou virar o MC Smith e vou fazer essa música aqui, ó Foi mais de que ele disse na minha vida, não queria poder, em todo eu acho que o torcedor E aí, veio que se liga só, mas olha ele quem diria Foi da motão da energia, foi derrota à frente do patrão A rocina do bobão, foi da motão, foi da motão Música Se isso tudo que está acontecendo está, a cada vez que passa, progredindo ou regredindo, a culpa não é minha, a culpa é de Deus e de vocês que pagam o meu cachê, valeu? Se eu vou pra casa e consigo botar a casa no meu carro, ou consigo comprar uma roupa, comprar um tênis, são vocês que pagam o meu cachê, valeu? Vocês que pagam a minha vida, vocês aí ó, vocês, 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 vocês que pagam no seu, então vocês merecem respeito. E para vocês? Sim, 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 sim.